Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Isaísa e está começando mais um vídeo aqui nessa bichita de canal. É isso aí galera, mais um vídeo começando aqui no canal Chico Maromeiro. Estou aqui para trazer alguns mitos sobre a gordura corporal. É isso aí, segue o vídeo. Pessoal, temos muitos conceitos, muitos pré-conceitos, assim por dizer, sobre a gordura corporal. Primeiro que a gordura corporal não é nada de mais além do que estoque de energia. O nosso corpo foi feito para estoque de energia para tempos difíceis, onde a comida se tornaria difícil. E a gente não teria como consumir fontes de alimento para nos nutrir e ter energia para a próxima vez que fossemos caçar e até nosso alimento do dia a dia. Mas enfim, isso é papo de história, fisiológico, essas coisas todas que eu não quero trazer aqui. Quero ser mais didático e mostrar a você algumas coisas que você pensa que está sendo equívoco. Beleza? Então vamos lá. Antes de imaginar na galera, pedindo aqui, por favor, que você seja contribuinte do nosso canal e se inscreva nele e ative o chucaio na notificação. Compartilhe com seu amigo que não entende essa história aqui de gordura, que acha que gordura sempre vai ser o vilão da conversa e tudo mais. Beleza, galera? Forte abraço e deixe seu like. Bom, primeiro deles, simples e prático. Gordura não se transforma em músculo. É isso mesmo. Gordura não se transforma em músculo. Simplesmente é uma frase que a gente já deve ter ouvido de alguma pessoa na academia, no meio de trabalho, no passeiozinho da família e tudo mais. Que é aquela frase que você está fazendo dieta, treinando bem, tendo resultados visíveis, todo mundo vê que você está tendo algum resultado e aí a pessoa vai lá e diz. Eita dieta boa da bexiga. Mas rapaz, está transformando gordura em músculo? Não é bem assim, galera. Como eu já falei no início do vídeo, gordura não se transforma em músculo. Gordura simplesmente é uma fonte de energia que o nosso corpo tem reservada para momentos difíceis. E como para perder essa gordura você tem que estar em déficit calórico para que o nosso corpo sinta a necessidade de consumir essa gordura como fonte de energia, é esse o ponto que a gente chega para que apareça mais os músculos, diminua o percentual de gordura que está no nosso corpo e a gente tem aquele físico, aquele shape bacana que traz a nossa autoestima lá para o alto. Sabendo disso, não vamos fazer o que muitos pregam, dizer que gordura é ruim. Não, gordura tem de ser o menos benefícios. Primeiro que se você consumir gorduras boas, você vai controlar seu colesterol bom. E se você controla seu colesterol bem, tem um percentual aí de gordura bom, porque se a gente zerar nosso estoque de gordura no corpo, a gente morre. É isso aí. Mas se você controla seu percentual de gordura bacana, saiba que a gordura é um dos principais motivos de você produzir, se você for homem, se você produzir testosterona e progesterona e estrogênio, no caso se você for mulher. Galera, a gordura muitos consideram como um órgão endócrino, por isso que diz que ele ajuda a produzir gordura. Então galera, não vamos condenar a gordura. Você pode estar dizendo, Isaías, agora eu vou ser o cara mais forte do mundo, porque eu vou ficar bastante roliço, bombado, porque eu vou ficar um pouquinho mais gordo. Também não é assim. Você não vai ser o Ed Hall da vida, levantando ali seu, fazendo seu levantamento terra com 500 quilos. Também não é assim. O que eu quero propor é você ver que o balanceamento do seu percentual de gordura com o seu físico, traz benefícios de rendimento no seu treino. Por isso que tem épocas que os profissionais do fisiculturismo param de perder gordura, que a gente chama de secar, pré-contest, canto e começam a ganhar peso novamente. Perdem um pouco da qualidade muscular visível. Aparece um pouco mais gordura, um pouco mais de líquido, justamente por causa disso, o aporte calórico, a gordura e tudo mais que a dieta do bulking, que é o ganho de peso, o off-season, que a gente chama, traz para o indivíduo. Ele vai conseguir carregar mais peso, vai conseguir treinar com rendimento mais alto, porque está inserindo mais calorias e vai ter um desenvolvimento muscular muito maior. Então galera, esse terceiro ponto que eu quero trazer, apesar do que eu já falei, já esclarece muita coisa, é uma coisa bem pessoal. Por que? Eu tenho dois momentos com relação ao meu físico. Esse momento aqui, que eu tenho um pouco mais de 17, 18 anos. E esse momento aqui, que é o momento de agora que eu tirei essa foto antes de começar a gravar esse vídeo para gerar esse conteúdo para vocês. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Nessa época, eu estava começando, já tinha um pouco mais de 3 anos de treino. Então, eu não sabia fazer dieta, nem muito menos treinar. E nessa época aqui, é agora. Tenho 25 anos, um pouco mais de 10 anos de treino, alguns momentos interrompidos, né? Passei alguns meses sem treinar, mas que essa época aqui, essa etapa aqui que eu estou vivendo agora, é a melhor etapa que eu acho para mim. Por que? Nessa primeira etapa, como está aí na tela, eu estou um pouco mal desenvolvido. Treinava por, vamos dizer assim, por diversão. Então, não é uma coisa que eu achava bacana. E sempre achava que o meu físico era o top das galáxias, porque apareciam os gominhos na barriga. Mas, não vem ao caso. Essa foto aqui, não é muito assim, visivelmente, vamos dizer assim, estética. Porque não tem os gominhos e tudo mais, a pele um pouco mais fina e tudo e tal. Mas, essa foto aqui, me traz a recordação de que eu já consigo treinar, bem melhor do que treinava antes. Consigo entender sobre dieta e meu rendimento no treino é muito maior. Então, eu prefiro eu hoje do que antigamente. Então, galera, só para você entender, antigamente eu não conseguia levar grandes cargas. E quando fazia, fazia totalmente errado. Prejudicou para o que eu sou hoje. E hoje eu consigo levantar mais cargas do que levantava antes. Com mais consciência corporal, meu rendimento no treino é muito melhor. E ainda por cima, estou sempre evoluindo. Vendo que o físico também está saindo do ponto zero. De onde foi tudo que começou. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que está aí pensando que gordura é uma coisa ruim. Não, gordura tem seus benefícios. Você pode se aprofundar aí e ver que o consumo de gordura faz muito bem ao organismo. Beleza, galera? Esse conteúdo foi um pouco informativo para você que não entende muito. Estamos aqui para aprender, para ensinar e compartilhar conhecimento com você. Então, se inscreva no canal e novamente ative a bichiga do chucar da notificação. Compartilha com seu amigo que acha que gordura não é uma coisa boa. E se inscreva no canal, ative o chucar da notificação e deixe aquele like para ajudar a gente. Beleza, galera? Forte abraço. Fui. Fui.